Só um coração aberto É o que o Senhor deseja Para derramar o amor do Pai O Seu Espírito Venha sobre nós, Senhor Cumpre Tua promessa aqui Vem, Consolador Faz do pecador Nova Criatura Então vem me levar Como um barco sobre o mar Vão deixar Teu vento me guiar Então vem me levar Me abandono nesse mar Onde o vento do Senhor sofrer Abre o teu coração e canta mais uma vez Só um coração aberto Só um coração aberto É o que o Senhor deseja Para derramar o amor do Pai O Seu Espírito Venha sobre nós, Senhor Peça pra Ele Cumpre Tua promessa aqui Vem, Consolador Vem, Consolador Faz do pecador Vem, Consolador Nova Criatura Vem, Consolador Me abandono neste mar Vou aonde o vento do Senhor sofrer Teu Espírito Teu Espírito me leva Águas mais profundas Eu vou além Eu vou além Teu Espírito me leva Águas mais profundas Que eu vou além 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 Então vem Me levar Como um barco do meu mar Vou deixar teu peito me guiar Então vem Me levar Me abandono neste mar Vou aonde o vento do Senhor sofrer